No vídeo de hoje um conteúdo inédito pra vocês, como limpar, bebê conforto, cadeirinha infantil, a gente faz higienização no carro inteiro, não dá pra vacilar na cadeirinha do neném. Galera, vamos lá, o lance aqui é o seguinte, pra caso de sujeira moderada ou pequena, ou até mesmo pra limpeza de manutenção, a técnica que eu vou mostrar, número 1, vai funcionar muito bem. Primeira opção é usar um APC e o famoso paninho, vamos ver se tava sujo ali ou não. Vou usar o Stronder, como é que você faz? Pega um pano, pulveriza uma névoa de APC na região que você deseja limpar, e agora com o pano de microfibra, a gente vai fazer um carinho aqui no bebê conforto. Olha só, não tinha muita sujeira, mas ele vai dando um resultado de limpeza muito legal. Então, dessa maneira, você vai eliminar a sujeira superficial, você vai manter o banquinho confortável pra sua criança. tem um kit desse no carro, é bem legal, porque aí você vai resolver uma emergência também.